A Patagônia é um lugar de geleiras fascinantes. Atraem o olhar de milhares de visitantes que com surpresa percebem que elas, por maiores que sejam, se movimentam e deixam marcas por onde passam. Nem as rochas resistem ao gelo. Quando o gelo sai, nascem as plantas. Mas estudos têm comprovado que elas também estão sofrendo com as mudanças no clima. Como há diminuição de chuva nesta zona, elas estão migrando um pouco mais acima, buscando água e temperatura. Olhando para esse cenário branco, azul e transparente, cientistas do mundo inteiro tentam entender o ritmo do degelo e prever o futuro do clima. E eles têm uma medida. A maioria das geleiras se encolhe em média um metro a cada ano. Um dos motivos é a diminuição na quantidade de chuvas. Menos neve, menos precipitação, aumento da temperatura, verões não tão frios. Isso permite então que o gelo seja afetado e retroceda. Menos chuva e mais calor. As geleiras não resistem a essa combinação. O Glaciar Balmaceda, um dos mais importantes do Chile, já foi muito maior. O gelo, rodeado por cascatas que se derramam sobre o lago, não é só uma visão bonita, mas também um sinal de alerta. Aqui a gente percebe claramente o efeito do clima no gelo. Todo aquele gelo azul que a gente está vendo lá em cima, encostava na água em 1970. Agora, olha só o paredão de pedra que se formou. Dezenas de quilômetros adiante, em Torres del Paine, também no Chile, um vale de areia tem ao fundo o Lago Grey, um dos mais profundos da Patagônia, com 550 metros. Sobre as águas, além dos icebergs, uma rocha enorme. É a Nunatac, que corta a geleira em duas partes. Essa é uma imagem que há 100 anos não existiu. Nunatac ficava embaixo de uma montanha de gelo que derreteu. Então, elas estão respondendo a processos que já começaram há 30, 40 ou 50 anos atrás ou mais. Nós não temos como impedir que elas derretam e que elas afetem o nível do mar. O que nós podemos, sim, é melhorar a nossa atividade industrial, reduzindo a poluição, principalmente de gases, que intensificam o efeito estufa e reduzindo com isso um aquecimento da atmosfera. Cuidar do gelo e das geleiras é quase que uma obrigação sagrada. Na terra do Glaciar Perito Moreno, na Patagônia, Argentina, o museu pretende, além de mostrar a importância das geleiras em nossas vidas, ser um centro de divulgação. Ele reúne material com explicações científicas e descobertas. Por trás de todas as informações que temos no museu, há uma equipe de glaciologistas, alguns com mais de 40 anos de pesquisas na Patagônia. Além do museu, o projeto pretende financiar novas pesquisas sobre geleiras. O Museu de Gelo é também um espaço de reflexão. Aqui, entre tantas fotografias e informações sobre os glaciares, um relógio nos faz pensar sobre o tempo e no quanto ele é curto. A exposição de imagens e tragédias, consequência dos avanços na mudança do clima, estão aqui para provocar. Depois de oito minutos caóticos... Depois de oito minutos caóticos com imagens sobre mudanças climáticas, a pessoa se sente chocada com o que acaba de ver. E esta é a intenção, fazer com que as pessoas parem e pensem, que reflitam. Às vezes é necessário que os países mudem, mas a mudança tem que começar por nós mesmos. A beleza das estâncias da Patagônia, as delícias da gastronomia do fim do mundo e a incrível habilidade dos peões que retiram a lã das ovelhas. Veja a seguir.